Bem ó, boa tarde adoradores de pescarias entre amigos, é o áudio de um conhecido meu Ah, se por possível, manda um Um gay pequenininho Pro meu amigo Pinho É o meu amigo Gago, ajudando um caminhoneiro a manobrar E galera, escuta só se não é do cara se incomodar Fui fazer uma entrega ali no material de construção em São João do Sul Tinha um cara ali fazendo uma manobra com uma carreta Daí ele falou assim pra mim E dá uma olhadinha pra mim, e perto do muro tu fala Aí tá aí, e ele veio vindo E veio vindo Quando chegou perto do muro E eu fui falar pra ele Eu não gaguejei Esse caralho E só parou A hora que derrubou o muro Aí o becil, o otário Ainda desceu do caminhão bravo E me chamou de Gago do demônio Não dá vontade E do cara matar Cara matar Cara, se é fake É uma coisa muito bem feita Bem feito O ouvinte mandou Muito bem feito Bem feito E do, e do, e do, e do E do Você mijou, mijou, mijou fora De quem que era isso? Mas que cocô, cocô, cocô coisa ruim Não me lembro Não lembro disso? Não, não Você mijou, mijou, mijou A música é do Gago Zé Gaguinho Nossa senhora Zé Gaguinho, meu Eu gostava Eu gostava